Olá amigos do canal Namirra do Futebol, deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer E hoje tem Botafogo e Bragantino, primeiro jogo do mata-mata para entrar na fase de grupo da Libertadores Debate Esportivo vai analisar esse jogo e os dados de Bragantino e Botafogo Deixe seu like, seu joinha para ajudar o canal a crescer Se inscreva para dar uma moral e os créditos desse vídeo ao Redação Esporte TV Quem é botafoguense? Acho que um texto para quem é botafoguense é um texto que dá os motivos para seguir vivendo Ainda que você já esteja vivendo a sua paixão com o clube, dá os motivos sabendo por que fazer Porque o João termina ali numa conclusão que enfim, não vou tão adiantar assim para dar spoiler Mas acima de tudo também, o texto com uma distância temporal, o da Aline por exemplo, ela fala que narrou ali em tempo real E a gente narrou em tempo real de certa maneira tudo aquilo que aconteceu como imprensa Com uma distância de tempo ali e na visão de torcedor ele faz alguns diagnósticos que eu achei muito interessantes Dois deles eu até separei aqui Por exemplo, quando a gente debateu imensamente a saída do Luiz Castro O João escreve Difícil exagerar a potência desse chamado quando o Cristiano Ronaldo liga para o Luiz Castro Se Silas Malafaia recebesse um telefone de Jesus dizendo Silas, estou dando uma última ceia, quero aparecer, o impacto não seria tão maior assim Então é um diagnóstico muito bom E uma frase que eu adoro assim, que é ele falando da saída do Bruno Lage Colocar o Luiz Flávio que mostrou, se mostrou um erro depois né Mas que parecia um acerto no momento Ele fala, o Botafogo de 2023 é uma história em que a catástrofe foi sendo construída à base de boas intenções E de fato parecia, de fato parecia que as coisas eram transformadas ali assim Vale a pena muito ler, ele se coloca como torcedor O João tem textos históricos como torcedor do Botafogo Ele consegue transparecer isso bem na palavra E eu curiosamente mandei um e-mail pra ele assim que eu li o texto Ele me respondeu, saindo do Botafogo 4, Fluminense 2 Então você percebe que é um torcedor mesmo Que vai ao Maracanã com o time reserva Quase sem chance de passar no Carioca E sai esfuziante ali do 4x2 no Fluminense É porque ele encontrou o motivo aí pra seguir vivendo E deixa claro no texto Eu acho sempre bom quando gente que não se dedica A escrever sobre esporte como meio pra viver como nós Se mete a escrever sobre esporte Porque é sempre bom, é sempre enriquecedor A gente sempre aprende, presta atenção em lados que a gente Tão às vezes viciado ou direcionado a prestar atenção em certas coisas Deixa de perceber outras Eu acho sempre fascinante Sempre procuro ler quem não vive de escrever sobre esporte Quando essas pessoas escrevem sobre esporte Porque normalmente quem não vive de escrever sobre esporte Quando escreve Abraça o lado do torcedor Sim Que é algo dos Moreira Sá Não vai investir no clube Existe nas redes sociais Entre a torcida do Botafogo Uma parte da torcida que acha que ele tem obrigação de gastar um dinheiro com o Botafogo Como assim ele... E existe também a parte que acha que o João com esses textos É o cara que glamouriza a derrota Normalmente é a opinião de quem não leu o texto Sim, sim, sim Mas existe muito essa crítica Bom, o Tales falou que o texto, sem querer dar spoiler, mas termina com a renovação Não só do amor, claro, o amor não precisa nem... Da esperança A renovação dessa esperança E o Botafogo tem um novo capítulo hoje Vamos para os títulos dos jornais que falam do começo do confronto com o Bragantino Esse foi o que a gente mostrou na abertura Com sangue nos olhos O Fabio Matias está aí em destaque Fez ajustes que melhoraram o time na avaliação do jornal E tornou o Botafogo mais confiante O dia fala em outro passo rumo à glória eterna O Botafogo está invicto a três jogos E vai com esse... Os três sob o comando do Fabio Matias O Meia Hora vem com esse título aí Para a maré virar de vez Embalado com o Fabio Matias Fogão encara hoje o Bragantino pela Libertadores E o Globo chama o interino do Botafogo de mensageiro da paz Com a mesma avaliação de que os ajustes melhoraram o time Aliás, o duelo é com o ex-clube dele É uma relação muito legal Foi o último trabalho dele Ele treinou a equipe B do Bragantino A própria dinâmica do clube, do Red Bull Bragantino Acaba por favorecer o conhecimento dele do trabalho do Caixinha De certa forma o conhecimento do trabalho do Caixinha Até que do Bragantino também Do que o Fabio pode fazer Porque havia muita conversa Treinos, jogos, treinos entre o time A e o time B Então é um duelo interessante por esse lado O Fabio fez bem ao Botafogo até agora Já começa ali um pouco de conversa sobre efetivá-lo ou não Mas ainda é muito pouco E ao mesmo tempo há um trauma do Lúcio Flávio Eu acho injusta a comparação do Lúcio Flávio com o Fabio Porque o Lúcio Flávio pegou o time em ascensão Um time que ainda precisava de ajustes, mas em ascensão O Fabio pega um time desmilinguido, mentalmente muito fraco E está conseguindo em três jogos Três jogos é pouco O Lúcio Flávio quando entrou venceu os dois primeiros E aí é que tomou a decisão de efetivá-lo Mas o Botafogo parece pronto também para esse momento O Fabio é contratado justamente para esses momentos de... Turbulência Turbulência Ele tem alguém ali confiável que possa assumir o time O que ele dá nesse momento é tranquilidade Para o Textor escolher o novo técnico com mais calma Tanto que ninguém sabe quem vai ser o novo técnico do Botafogo Ao que tudo indica já é um nome favorito A imprensa não consegue saber Porque a decisão está sendo guardada Nem as sete chaves, são quatro chaves Só quem sabe é Textor, Mazzucco, Brito E o Tyro, o CEO do Botafogo Mas ele vai ser o técnico no primeiro E acredito que no segundo jogo também Contra o Bragantino vai ter essa missão Se ele passa do Bragantino Acho que a pressão para uma efetivação aumenta um pouquinho Acho que não vai chegar a acontecer não Mas aumenta um pouquinho Ele continuou dando as entrevistas do Interino Sim, exato Falou sobre a função Isso, ele abertamente falou Não é que não tenha ambição Mas assim, foi o segundo jogo dele Foi o 6x0 contra o Aurora O primeiro também que foi o Glorioso Aldax O primeiro 2x0 2x0 Bom, daqui a pouquinho Ele transmite uma sensação de segurança O torcedor do Botafogo pode olhar e falar Não, está tudo em casa Está bem cuidado o time Na mão dele Vamos com as informações dos dois times Então que se enfrentam Daqui a pouquinho a Joana de Assis Participa com a gente para falar do Bragantino E agora a Duda Dalponte Traz informações aí sobre A preparação para essa partida Mas estamos aqui no foco do mandante Que é o Botafogo Bom dia, Duda Bom dia, Barreiro Que acompanham a redação Pegando um pouco o gancho dos Que trouxeram no começo do programa Opa Achei que era só o meu som Que estava picotando aqui Às vezes o meu fone dá um probleminha Também achei que era só o meu Mas eu comecei também a ver ali Umas certas variações de imagem É, claramente ali é o sinal Posso falar uns dados do jogo quanto a isso? Tem uns dados curiosos Botafogo e Bragantino Tem campanhas muito parecidas no ano O Bragantino ao todo Tem seis vitórias, cinco empates e duas derrotas O Botafogo sete vitórias, três empates e três derrotas 61,5% de aproveitamento do Botafogo 58,9% do Bragantino A diferença está justamente nos dois empates O Bragantino um pouquinho melhor no estadual E o Botafogo melhor na Libertadores Porque enfim, teve o 6x0 contra o Aurora Agora o histórico de confrontos Entre eles é favorável ao Botafogo Favorável ao Botafogo E ainda sobre esse ano O Bragantino vem de nove jogos sem perder É, só perdeu esse 31 de janeiro Só perdeu para Água Santa e Palmeiras As vitórias, porém, das seis vitórias no ano Cinco são por um gol de diferença E no máximo o time fez dois gols O Botafogo também tem seis vitórias Cinco por dois ou mais gols de diferença Nunca faz só um gol É um duelo Tem questões interessantes Isso foi marcado na classificação para esses confrontos O Bragantino passa nos pênaltis Quando se esperava que poderia se impor mais Sobre o Águilas Douradas E o Botafogo leva lá o sustinho na atitude E depois passa o Carlos Por outro lado, o Botafogo Dessas sete vitórias do Botafogo Quatro Vou botar o Aldax aí com um asterisco nisso Mas incluindo Quatro são com um time alternativo Ou misto ou completamente reserva O Botafogo ainda está formando Já tem um time de gala Já tem um time titular Mas ainda não As estruturas ainda estão sendo formadas ali Especialmente a defesa A defesa eu acho que é o calcanhar de Aquiles ainda do Botafogo E o Bragantino parece ter perdido Não só esse ano Mas já pegando a reta final do Brasileiro do ano passado Aquele ímpeto assim De um time muito jovem Muito rápido Que vai pressionar na bola lá em cima Parece estar um pouco Um time um pouco mais travado Mais preso Bom, nossa conexão com a Duda do Alponte Está restabelecida E agora sim Ela pode participar com a gente aqui do Redação Barreto, novamente bom dia para você Para o Martim, para o Tales Para todos que nos acompanham Pegando um pouco do gancho Do texto que vocês trouxeram Mais no começo do programa O Fábio Matias, técnico interino Foi o primeiro treinador A sentar numa coletiva de imprensa Do Botafogo pós-derrocada E falar mais enfaticamente Que o que aconteceu na temporada passada Ficou na temporada passada Que já é uma nova temporada Um novo ano E que novas histórias vão acontecer E pegando esse mesmo gancho O Marçal, depois do último jogo Falou também com a imprensa E disse que sim Esses resultados trazem uma tranquilidade Para o elenco Um clima mais leve dentro do vestiário E também trazem mais confiança Para o jogo de hoje Contra o Bragantino O último treino do Botafogo Aconteceu ontem à tarde Aqui no estádio Nilton Santos Para já se ambientar Ao estádio Também ao tapetinho Que eles estão acostumados A jogar Desde o ano passado E a escalação aí Do time Deve ser muito parecida Com aquela Que foi escalada Quando goleou A Aurora Na semana passada Aqui no estádio Nilton Santos Por 6 a 0 A única diferença Pode acontecer No meio de campo Isso porque Naquela partida contra o Aurora O Danilo Barbosa Foi o titular Mas dessa vez Há uma possibilidade De o Gregory Último reforço Anunciado pelo Botafogo Ser o titular Ele já fez 3 jogos Correspondeu bem em campo O Fabio Matias Gostou dele também E por isso Ele pode ganhar A vaga do Danilo Barbosa Mas isso ainda É uma possível dúvida Uma possível escalação A escalação do Botafogo Deve ser com Gatito Fernandes No gol O Damian Soares Na lateral direita Daí o Alter E também o Barbosa Na zaga Com o Hugo Fazendo a lateral esquerda Meio de campo Com o Danilo Barbosa Ou então O Gregory Como eu falei Tietê Eduardo O Savarino E lá na frente também O Tiquinho Soares Com o Júnior Santos Que está muito bem Como eu falei O último treino Foi ontem à tarde Aqui no Nilton Santos Agora o elenco Já está concentrado Em um hotel Na Barra da Tijuca E por volta de 7h20 da noite Vai sair lá Com o batedor Com o ônibus do clube Para chegar até O estádio Nilton Santos O Fabio Matias Vai para a quarta partida dele A primeira foi contra o Aldax No campeonato carioca Venceu por 2x0 Depois teve Essa goleada Na Libertadores Contra o Aurora Por 6x0 E o último Foi o clássico Contra o Fluminense Que o Botafogo Estava com o time reserva O Fluminense também E o Botafogo Acabou levando a melhor Nessa partida O Fabio Matias Optou por preservar Muitos titulares Tiquinho Soares Barbosa Júnior Santos Nem foram relacionados E por isso Eles estavam mais descansados O elenco se apresentou Na segunda-feira Teve só dois treinos Antes dessa partida Contra o Bragantino Mas aí os titulares Estavam mais descansados Desde o começo da temporada O time também vem sofrendo Com algumas lesões Principalmente Dos reforços Que chegaram em 2024 O goleiro John O zagueiro Pablo E os atacantes Luiz Henrique E Jefinho Seguem o departamento médico E não vão ajudar O Botafogo hoje Mas quem está em campo Está resolvendo Principalmente Desde que o Fabio Matias Assumiu aí Com três jogos E três vitórias E o Júnior Santos Foi muito bem O Botafogo já fez Treze jogos na temporada Marcou 26 gols Um ataque bem superior A do ano passado Se a gente comparar Com a temporada passada Nesse começo E o Júnior Santos Fez oito gols Até aqui É o artilheiro do Botafogo Quatro deles Só contra o Aurora Na Libertadores E por isso Ele é um dos artilheiros Do clube Na competição Com cinco gols Empatado com Dirceu Jairzinho E Pimpão Ele está querendo Se isolar no ranking Pode fazer isso hoje Se marcar mais um gol Aqui no estádio Newton Santos A última vez Que o Botafogo Jogou com o clube brasileiro Foi na última vez Que participou da Libertadores Em 2017 Nas quartas de final Enfrentou o Grêmio E foi eliminado Pelo Grêmio Que aí foi campeão Da Libertadores Em 2017 Tricampeão E o Botafogo Foi eliminado Nas quartas de final Agora O objetivo é chegar Na fase de grupos Para isso Tem o Bragantino Pela frente Jogo de hoje É o jogo de ida E aí o segundo jogo É na Bia Bichedi Na semana que vem Até aqui 28 mil ingressos Foram vendidos Antecipadamente Então expectativa De uma festa Bem bonita Relembrando os bons Tempos do ano passado Quando o Botafogo Estava em ascensão No campeonato brasileiro E a expectativa De um grande jogo Para já sair com vantagem Para o jogo de volta Barreto Ok Duda Muito obrigado Então pelas informações E a Duda Pontua aí Também Algo que é importante No trabalho do Fábio Matias Ele já chega Com problemas Para resolver Jogadores Foram contratados Para ser titulares Especialmente Os dois jogadores De lado Jafim e Luiz Henrique Se machucam Logo na chegada Luiz Henrique sim E logo que ele Primeiro jogo É o primeiro jogo Sem o Vitor Sacks Transferiu para o Crespo Nodar Ele chega resolvendo Alguns problemas E dando a sorte Dessa questão Do Júnior Santos O Botafogo Ele tem três vitórias Três jogos Três vitórias O Botafogo não atingia Três vitórias consecutivas Desde julho Com o Caçapa ainda E atingiu Quatro vitórias consecutivas Também nessa sequência Do Caçapa Que foi justamente O Bragantino Na quarta vitória O que mostra Já passou por lá O Bruno Laje Lúcio Flávio O Thiago Nunes E nenhum conseguiu Vencer três jogos consecutivos E o Fábio conseguiu Ou seja, quem Naquela época Achava que o Caçapa Devia continuar Porque estava fazendo Igualzinho o Luiz Castro Hoje está cheio de razão Avisei, está vendo? E aí depois E agora O Fábio Matias Chega para fazer Diferente do antecessor Precisamos de alguém Que faça tudo Diferente do Thiago Nunes Agora é Semana passada Não, faz duas semanas Que a gente estava aqui E a gente falou Será que o Fábio Matias Vai ser Vai ser Caçapa Ou vai ser Lúcio Flávio Está sendo Caçapa Está sendo Caçapa Um abraço a todos Até o próximo vídeo